Se você não souber fazer esse tipo de diagrama aqui para a viga em balanço, sem dúvidas, terá muita dificuldade em colocar armação positiva e negativa na sua estrutura. Vou te mostrar o caminho para você resolver de forma fácil e rápido o clássico da engenharia. A partir de agora, menos improviso e mais ciencia. Olá, seja muito bem-vindo novamente ao canal do engenheiro Pedro Rodrigues e esse vídeo é da nossa série de aulas sobre estruturas, onde vamos analisar e saber quais situações podemos aplicar uma viga em balanço. Quero propor esse exercício aqui. Logo de cara, você não precisa estranhar ou achar difícil. Você sabe o que é um engaste? Seria esse apoio aqui. No caso, você pode ouvir falar sobre apoio do terceiro gênero. Esse apoio eleva três equações, sendo um aumento, uma força na horizontal e outra na vertical. Na vida real, podemos encontrar esse balanço em marquises, varandas, sacadas. Isso gera aquela sensação que a estrutura está flutuando. Muito interessante, né? Primeira coisa que devemos fazer aqui no exercício é fazer aquele esquema estático. Ou seja, representação das forças. Temos um carregamento distribuído ao longo da viga de 10 kN por metro e outra carga concentrada na ponta de 2 kN. Essa força poderia ser o conjunto de vasos de planta suspenso ou até mesmo o lustre. Essa viga tem um vão de 3 metros. Antes de tudo, precisamos pegar essa carga de 10 kN por metro e transformá-la em carga concentrada. Basta você pegar 10 kN por metro vezes 3, no caso 3 metros, isso vai gerar 30 kN. Temos que posicionar no centro de gravidade. No caso, o centro de gravidade é da figura formada pela carga distribuída, que é um retângulo. O centro de gravidade fica no meio. Se temos 3 metros, temos que posicionar em 1,5, ok? A próxima etapa que temos que fazer aqui são as 3 equações de equilíbrio. Somatório das forças na horizontal, somatório das forças na vertical e somatório de momento. Vamos dar o nome para o nosso engaste de A. O somatório de FVA, se a seta aponta para cima, sinal positivo. Se aponta para baixo, sinal negativo. FVA apontando para cima, positivo. 30 apontando para baixo, menos 30, então negativo. 2 apontando para baixo, negativo, então menos 2. FVA igual a 32 kN. Agora o momento. Basta fazer o momento no ponto A. Lembrando que o momento é força vezes distância. Se for no sentido horário positivo, se for no sentido anti-horário negativo. Somatório de momento no ponto A igual a zero. Temos esse momento aqui justamente no ponto A, ele está no sentido horário, então positivo. Se nós pegarmos esse 30 aqui em relação ao ponto A e rotacionar ele, ele fica no sentido horário. Então 30, qual que é a distância do 30 até o ponto A? 1,5. Então 30 vezes 1,5. Agora o 2. Se nós pegarmos esses 2 kN em relação ao ponto A e rotacionar ele no sentido horário. E qual que é a distância do 2 até o ponto A? Exato 3 metros igual a zero. Vamos resolver isso aqui. MA mais 51 igual a zero. Se passar o 51 para o outro lado, ele fica negativo. A próxima etapa é fazer os diagramas. Onde o diagrama de normal está relacionado à força na horizontal, que será apenas uma reta no eixo zero, já que nós não temos nenhuma força na horizontal. Presta atenção que agora é o diagrama de esforço cortante. Começamos o gráfico para a direção que a seta apontar no engaste, que no caso é a força FVA. Se ela está apontando para cima, então nós temos que subir. FVA está apontando para cima com o valor de 32 kN. Então nós começamos para cima o nosso diagrama. Se você assistiu ao vídeo anterior, sabe do nosso lembrete. Vamos fazer um relembrar FV. Se nós tivermos uma força concentrada, o diagrama de esforço cortante será uma linha constante. Agora, essa força concentrada na representação do momento fletor será linear e nós não temos diagrama de normal. Agora, se essa carga for uma carga distribuída, o diagrama de esforço cortante será linear, diagrama de momento fletor, uma parábola do segundo grau e nós não temos diagrama de normal. Dando continuidade, subimos 32. Aqui temos o pulo do gato em todo o trecho, uma carga distribuída. Olhando o nosso lembrete, a linha deve ser linear em todo o trecho. Esse valor será de 10 vezes 3, ou seja, 30. Saímos de 32 e vamos em direção do 30 em todo o trecho da carga. Mas temos a diferença de 32 menos 30 será 2. O gráfico tem que fechar no zero. Só que aqui temos uma carga apontando para baixo justamente de 2, o que fecha o nosso diagrama de esforço cortante. O próximo diagrama é de momento fletor. Vamos utilizar o método das áreas. Com base no diagrama de esforço cortante, quantas áreas conseguimos montar com esse desenho? Se você observar aqui, temos um trapézio. Basta fazer a área do trapézio, que é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Isso é geometria, pessoal. Onde 32 mais 2 vezes 3 dividido por 2, onde nós temos 51. Olhando o nosso lembrete, nós temos o formato que será uma parábola do segundo grau. Porém, o desenho do diagrama de esforço cortante ficou positivo. Aqui temos que considerar o sinal positivo. Por convenção, o diagrama de momento fletor, o positivo fica na parte inferior e o negativo na parte superior. Aqui no início, logo no ponto A, temos o momento em A, então menos 51. Ele fica na parte superior. Temos agora o trecho da carga distribuída, que será uma parábola em todo o trecho de mais 51. Saímos do menos 51 e traçamos uma linha em curva até zerar. Lembre que lá no início do vídeo comentei sobre armaduras positivas e negativas. Pois bem, se olharmos aqui, temos o seguinte. O diagrama de momento fletor, ele revela que a tração está na parte superior. Isso indica que devemos adicionar armadura negativa. Você deve estar se perguntando, mas Pedro, por qual motivo é preciso calcular o diagrama de esforço cortante? Bom, o diagrama de esforço cortante, ele está relacionado à força de cisalhamento. Lembra aquela máquina de cortar papel? Daquele jeito que acontece, acaba separando a peça. Porém, para evitar que isso aconteça, temos que adicionar o uso dos estribos. Quanto maior a força, mais juntos, próximos, esses estribos estarão posicionados. Então, o que vai estar relacionado ao espaçamento do estribo em estrutura de concreto armado. Agora, eu te lanço o desafio. Se nós pegamos essa força concentrada aqui na ponta e colocá-la no sentido oposto, desse jeito aqui. Será que os nossos diagramas continuam do mesmo jeito? Vamos ver como que fica resolvendo isso. Primeiro passo, o esquema estático das forças. Temos um engaste com uma força na vertical, outra na horizontal e um momento. Vamos colocar esse momento aqui em sentido anti-horário para saber se acertamos a direção. Em cálculo de momento, conseguimos validar isso. Mesma lógica aqui, temos essa carga distribuída, temos que transformá-la em uma carga concentrada. Basta pegar 10 kN por metro e multiplicar por 3, total de 30, e posicionar o centro de gravidade da figura da carga distribuída, que é um retângulo. Ou seja, posicionar o centro, que é 1,5. Você lembra qual que é a próxima etapa? Se você diz que é equações de equilíbrio, você acertou. Aqui não temos força na horizontal, então igual a zero. Tomatório de forças na vertical, seta para cima, indica positivo. Seta para baixo, negativo. FVA apontando para cima, positivo. 30 apontando para baixo, negativo. 2 apontando para cima, positivo. Resolvendo isso, temos FVA igual a 28 kN. Não se esqueça das unidades, pessoal. Sempre padronizar as mesmas unidades. Agora vamos fazer o momento no ponto A. Sentido horário positivo, sentido anti-horário negativo. Temos que esse momento concentrado, sentido anti-horário, então negativo. menos MA, mais 30. Se nós rotacionarmos esse 30 em relação a A, fica 30, qualquer distância, 1,5. 30 vezes 1,5, menos. Se você pegar esse 2 e rotacionar em relação ao ponto A, temos 2, qualquer distância, 3. 2 vezes 3, sentido anti-horário. Resolvendo isso, fica menos o momento em A, mais 45, menos 6, igual a zero. Resolvendo isso, menos MA vale 39, então negativo. Chegou aquela hora tão aguardada que é os gráficos. Sabemos que não temos força na horizontal, por isso o diagrama de normal será uma linha no eixo zero. Próximo diagrama, esforço cortante. Começamos para o sentido que o FVA indica, no caso, aponta para cima 28 kilonewtons. Então, subimos 28, temos essa carga distribuída, olhando nosso lembrete, será uma linha linear. Mas quanto, Pedro? Será de 10 vezes 3, que gera 30. Saímos de 28 e em toda extensão da carga, vamos descer 30. Pode perceber que ela cruza a linha até chegar ao menos 2. Aqui na ponta, temos uma carga apontando para cima de 2. Então, subimos 2 e fechamos no zero. Vamos utilizar o método das áreas para fazer o diagrama de momento fletor. Se você olhar aqui, quais são as figuras formadas? Exato, dois triângulos, mas não sabemos a distância deles. Então, temos que fazer semelhança de triângulo, onde 28 sobre 3 menos x, igual a 2 sobre x. Onde multiplicamos cruzado, 2 vezes 3 menos x, igual a 28 vezes x. Se você fizer a técnica do chuveirinho, temos 6 menos 2x, igual a 28x. Isso gera 6 igual a 30x. Só dividir onde 6 sobre 30, igual a x, igual a 0,2 metros. Esse valor aqui de 0,2 metros é desse trecho aqui do triângulo menor. Basta diminuir do maior. Agora, temos a capacidade de fazer o método das áreas. Figura 1, que é um triângulo, base vezes altura, dividido por 2. 28 vezes 2,8, dividido por 2, igual a 39,2. Vamos para a figura 2, mesma fórmula. Menos 2 vezes 0,2 sobre 2, fica menos 0,2. Esse menos é por causa do desenho que está na parte inferior do nosso diagrama de esforço cortante. Aqui no gráfico, temos o momento posicionado no ponto A. Ele é sentido anti-horário, indica que ele é negativo. Só olhar o sentido de giro dele. Lembrando, positivo na parte inferior, negativo na parte superior. Por isso, começamos aqui nesse momento no ponto A, que é o MA, que ele vale 39. Na parte superior, 39 negativo. Olhando o nosso lembrete, carga distribuída. Agora, temos uma linha em formato de parábola do segundo grau em toda a extensão. Saímos do 39 e em todo o trecho descemos 39,2 da figura 1. Aqui sobra 0,2. Agora, a figura 2, temos uma área de menos 0,2. Pegamos aquele ponto que paramos, esse menos 0,2 em todo o trecho da carga da figura 2. O que acaba fechando, dando 0 no nosso diagrama de momento fletor. Podemos concluir que a força influencia totalmente no comportamento da viga. Por isso que é importante ter essa noção de como que será o diagrama. O trecho mais crítico do exemplo 2 é nesse ponto aqui, que temos a transição do positivo para o negativo. Aqui temos que reforçar um estribo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe no primeiro comentário fixado o link da nossa playlist sobre estruturas. São vídeos que dificilmente você irá encontrar por aí, com abordagem que demonstra os caminhos passo a passo e de forma didática. Segue no Instagram, arroba EstruturasBi. E não se esqueça de ativar o sininho aqui abaixo para receber tudo em primeira mão. Até o próximo vídeo, um forte abraço.